Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, que maravilha! Vamos para mais uma edição do Jornal do Maza Tradicional e hoje, finalmente, nós vamos começar a analisar a revista Scientific American Brasil, já que hoje nós vamos falar sobre o Jornal do Maza Especial Ciências. E nós havíamos escolhido, para abrir os nossos trabalhos, aquela reportagem sobre o acelerador de partículas, o principal do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o famoso CERN, na sessão Avanços da Revista, especificamente física de partículas, o charme da matéria descoberta da pista do que pode ter acontecido, ocorrido com a antimatéria no universo. Aí nós temos uma foto dentro do acelerador, observem na escala o tamanho de um ser humano, um minúsculo acelerador de 27 km, bastante significativo, o experimento LHCB no grande colisor de Hadrons do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. LHCB é um dos detectores onde, então, nós conseguimos analisar o resultado do choque entre as partículas, Hadrons vem de partículas pesadas, é a família das partículas elementares que são pesadas. Por exemplo, o próton. A antimatéria é a gêmea invertida da matéria. Toda partícula de matéria tem uma versão equivalente de antimatéria com carga oposta. Por exemplo, o elétron. Nós temos o antielétron ou pósitron. O elétron é carregado negativamente, o pósitron tem as mesmas características, porém, é carregado positivamente. O próton é carregado positivamente, o antipróton negativamente, antipróton que também é chamado de negatron. Físicos acreditam que no início do cosmos havia exatamente a mesma quantidade de antimatéria e matéria. Mas a maior parte da primeira, a antimatéria, foi aniquilada, destruída, desapareceu. E é isso que nós queremos saber, o porquê, quais as razões de predominar a matéria. Até porque o universo, ele veio do Big Bang, é uma explosão de energia pura, por isso a dedução de 50% de matéria e 50% antimatéria. Afinal de contas, quando nós colocamos em contato a matéria com a antimatéria, ela desaparece virando 100% de energia. Agora, eles podem estar a um passo mais perto de saber porquê e de onde que eles tiraram a resposta ou estão entendendo e compreendendo a resposta exatamente dos experimentos que eles estão conduzindo no acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Pesquisadores do experimento Large Hadron Collider Beauty, o LHCB, que é um dos detectores do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, descobriram versões em antimatéria e matéria dos quarks quarks. Os quarks são considerados blocos fundamentais formadores da matéria. Por exemplo, o próton é composto por três quarks. O nêutron também é composto por três quarks. Existem hoje seis tipos de quarks conhecidos. Um deles é o chame. Então, nesta experiência, eles obtiveram tanto quarks quanto anti-quarks do chame. Um dos seis tipos de uma classe de partículas elementares de matéria, que é o quark, agindo de forma diferente um dos outros e em contato, se aniquilando, convertendo 100% em energia. Num estudo apresentado em março, na Conferência de Física de Partículas Reencontres de Morion, na Itália, os físicos relataram que partículas instáveis, chamadas de meson de zero, que contém quartos de 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 quartos ganadores de quartos. Então, olha que coisa mais interessante. Essas partículas fundamentais, os mesons de zero, tinham computamentos diferentes, de tal maneira que as que eram de matéria, ou seja, o meson D0, decaía numa velocidade mais lenta, o que explica por que que predomina o meson D0 ao anti-meson D0. Olha que relato importantíssimo. Isso nunca havia sido demonstrado. Tais diferenças poderiam ajudar a explicar como surgiu uma assimetria entre matéria e antimatéria depois do Big Bang. Então é uma pista muito interessante, já que um tipo de meson D0, quando ele é matéria, ele dura mais do que quando ele é antimatéria. Então é realmente algo fundamental para mostrar que existe predomínio de matéria no universo e esta é uma descoberta absolutamente nova. Matéria e antimatéria se aniquilam mutuamente quando entram em contato. E acredita-se que tais colisões destruíram quase toda a antimatéria e uma grande parte da matéria que havia no início. Provavelmente o predomínio de uma explosão que originou o nosso universo no início, ela teve que ver com equilíbrio, com encontro numa outra situação entre a matéria e a antimatéria. Mas não entendemos por que o excesso relativamente de matéria persistiu. Então se sabe que esse mecanismo existe graças ao decaimento mais lento de um tipo de meson. Agora o porquê? A razão desta anomalia ainda não. Sobretudo porque a tendência do modelo padrão é encontrar uma equivalência, um equilíbrio entre os componentes existentes no universo. Por isso os físicos procuram um tipo de matéria que se comporte de maneira tão diferente de sua versão de antimatéria que ela teria tido tempo para gerar essa diferença no universo primordial. Eles estão procurando um outro tipo de partícula, já que o meson D0 é muito estável, dura muito pouco. Claro que é uma descoberta magnífica, sensacional. Mas ela ainda é insuficiente para podermos explicar porque que no nosso universo predominou a matéria antimatéria. A disparidade recém descoberta nas taxas de decaimento entre quarks, charme e anti-quarks revelou ser pequena demais para explicar o excesso de matéria. É isso que eu acabei de comentar, porém já é um indicativo poderoso, até porque a gente acreditava numa simetria absoluta no decaimento entre partículas. Nós não supunhamos a possibilidade de uma partícula de matéria durar mais tempo que de antimatéria. Mas a quantidade de matéria que existe no universo não se justifica apenas pelo meson D0. Mas o resultado nos aproxima mais da solução, porque mostra que uma das respostas possíveis pode não ser a correta. Dizia o Walbrosman, da Universidade de Cornell, não envolvido no trabalho. E foi a primeira vez que vimos este fenômeno com os quarks, charme. Ou seja, o fenômeno de a antimatéria durar por menos tempo do que a matéria. Então, altamente revelador. Claro que é a ponta do iceberg. Isso deve ser agora verificado, averiguado. Novos experimentos devem ser propostos. E até porque não, telescópios espaciais, laboratórios espaciais, se debruçarem sobre isto no universo. Os físicos já haviam encontrado variações similares em outros dois tipos de quark. Mas também eram pequenas demais para explicar o universo. Até porque o quark, como o próprio texto disse, ele é o menor nível de matéria, a partícula mais elementar que conhecemos até agora. A esperança de encontrar diferenças muito maiores em outros lugares. Como os neutrinos, que acabou de ter sua massa medida. Ou as reações que envolvem os bósons de Higgs, que são os geradores da massa, a partícula que confere massa a outras. Diz Sheldon Stone, da Universidade de Siracuzzi, e membro da equipe do Large Hadron Collider Beauty. Então, a reportagem foi feita pela correspondente no CERN, a Clara Moscovitz. Então, realmente, com esta matéria inicial, nós demos um pontapé importante, incorporando a 18ª revista ao nosso jornal, que é a Científica América Brasil, numa descoberta extremamente relevante, para a gente entender por que que predominou a matéria, a antimatéria, no nosso universo, fundamental, inclusive, para a sua existência e seu equilíbrio. Bom, acabou de aparecer nas bancas a superinteressante de setembro de 2019, edição 407, que tem várias reportagens interessantes, inclusive uma sobre a fusão nuclear, que nós acabamos de analisar na Galileu. Porém, ela que inicia através do seu editor, que é o Alexandre Versignag, Versignassi, perdão, falando sobre o crescimento dos podcasts, ela tem importantes reportagens, nós estamos selecionando aquelas que nós estamos mais interessados em fazer, inclusive a da capa, que parece ser superinteressante, que fala que, apesar de estarmos muito conectados, nunca estivemos tão solitários, claro que a da fusão também me interessou mais uma vez. No entanto, existe uma reportagem na página verde, que é essencial, que é uma opinião da superinteressante, assinada pela jornalista especializada em meio ambiente e autora do livro, ou e autora, um jornalista, O Espiral da Morte, Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, o Cláudio Ângelo. Como nós estamos, no momento, falando, sobretudo, sobre o impacto do desmatamento na Amazônia, nós resolvemos, então, iniciar a análise da revista desse mês, com a reportagem do Cláudio Ângelo, As Forças Ocultas Por Trás da Política do Desmatamento. Então, vamos ver o que o Cláudio descobriu e que, para ele, são forças misteriosas que promovem o desmatamento, sobretudo, na Floresta Amazônica. Há um olho na primeira página em que ele diz uma herança ideológica da ditadura e uma teoria conspiratória sem cabimento talvez ajudem a explicar o descaso do governo com a Floresta Amazônica. Afirmação forte e dura. Na segunda página, nós temos outro olho. O produto interno do Brasil, agropecuário, quase dobrou entre 2004 e 2012. E esse foi justamente o período em que o desmatamento caiu 80%. Olha que pesquisa extraordinária. No momento em que o produto interno bruto, a economia agropecuária, mais cresceu nos últimos anos, que foi entre 2004 e 2012, o desmatamento diminuiu 80%. Então, pelo jeito, é uma explicação muito ponderada, muito pesquisada e muito satisfatória sobre o fenômeno que vem acontecendo na Amazônia, já que nós nunca registramos, num período tão curto de tempo, quase 90 mil focos de incêndio no país. Pouca gente se lembra, mas o Brasil começou a monitorar a Amazônia por satélite para poder destruí-la melhor. Olha só que situação. Eram os anos 1970, a ditadura militar fazia sua grande intervenção na maior floresta tropical do mundo. Havia, inclusive, um projeto que foi financiado pelos militares para se fotografar toda a Amazônia. Foram 10 mil horas de voos, de fotos com aviões, apoiados por satélites. Este projeto é chamado Radam Brasil, radar da Amazônia. Isso que quer dizer Radam Brasil, perdão pela tosse, pelo engasgo. E, na verdade, desde 1959, aeronaves americanas e os primeiros satélites espiões fotografavam, analisavam a Amazônia. Mas o projeto Radam Brasil, ou simplesmente Radar da Amazônia, ele fez uma prospecção muito profunda sobre as riquezas na Amazônia. E daí os militares terem criado PIN, o Plano de Integração Nacional, ao qual o texto se refere. O plano dos generais era mandar colonos nordestinos atingidos pela seca, os homens sem terra, para terras sem homens, Amazônica. Inclusive, para isso, se criariam grandes estradas, como aconteceu acontecendo, como ocorreu, como aconteceu, por exemplo, a Perimetral Norte, que liga a Calha Norte, o extremo norte do Brasil, a Transamazônica, que também é uma rodovia que cruza o Brasil de leste a oeste, que a gente chama de transversal, e as rodovias longitudinais que cruzam o Brasil de norte a sul, como a Belém-Brasília, como a Cuiabá-Santarém, entre outras obras. Ao longo destas rodovias, que seriam asfaltadas, melhoradas, ampliadas, e dadas manutenções, seriam criadas as agrovilas, que seriam áreas onde se estimularia o ocupamento racional da Amazônia, desafogando a população nordestina empobrecida, sobretudo com a seca. Porém, este plano, ele nunca saiu do papel, muito embora, só na Transamazônica, que nunca foi asfaltada, se gastou 10 bilhões de dólares. Quer dizer, o dinheiro sumiu, desapareceu, porém, nada foi feito. Inclusive, depois da construção dessas rodovias, os militares que queriam a chegada dos nordestinos, deram preferência aos agricultores do sul. Assim, se cumpriria um duplo objetivo, aliviar a pressão social do Nordeste e povoar a região norte, que representa mais da metade do território nacional e cujas riquezas em madeira e minério supostamente despertavam um enorme cobiça internacional. Olha, aqui, o articulista, ele deu um pequeno deslize, porque, na verdade, a região norte, ela abrange 3 milhões e 800 mil quilômetros quadrados de um país que tem 8 milhões e meio. Então, provavelmente, ele confundiu a região norte com a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, sim, tem 4 milhões e 900 mil quilômetros quadrados, portanto, ela tem uma extensão maior do que a metade do Brasil, que não ocorre com a região norte. Lembrando que a região norte é uma região política administrativa formada por sete estados, o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapai e Tocantins. A Amazônia Legal, além desses sete estados, incorpora o oeste do Maranhão e o estado do Mato Grosso. O lema dessa estratégia de ocupação era integrar para não entregar. No entanto, vocês perceberam que ele deixou um ponto de interrogação, porque os militares desconfiavam supostamente que havia uma cobiça internacional. Os colonos ganhariam terras na Amazônia desde que cumprissem o pré-requisito de botar a floresta abaixo para formar pastagens. Sim, olha que concepção burra sobre a ocupação da Amazônia. Desmatá-la para colocar pasto é muito pior, muito mais burro do que desmatá-la para colocar soja. E para garantir que os donatários estivessem mesmo desmatando, os militares encomendaram ao INPE, olha só, eles estimulavam a destruição da floresta amazônica e eles encomendaram ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1977, o sistema PRODES, que começou a dar taxas anuais de desmatamento em 1988, depois que nós adquirimos satélites e depois que nós começamos a comprar horas de satélites de outros países. E por que ele está explicando, dando essa introdução? Para justificar o porquê da situação atual. Agora a relação entre INPE, militares e Amazônia voltou a ocupar o noticiário. O governo de um capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro, passou a atacar o Instituto porque seus sistemas de monitoramento estão fazendo o que foram feitos para fazer. Aqui ele faz uma ironia dizendo que foi encomendado este trabalho em 1977 que começou a coletar dados 11 anos depois e agora num outro momento eles querem mentir acerca destes dados. Medindo a destruição da Amazônia que era o que os militares queriam. Seu diretor físico Ricardo Galvão um dos maiores físicos de plasma do Brasil e do mundo e isso eu não vi ninguém falar foi demitido em agosto por dar a real sobre o aumento na velocidade desta destruição. O problema é que isso repercutiu o Ricardo Galvão é uma pessoa muito respeitada o mundo voltou seus olhos para a Amazônia e aí nós tivemos o conflito entre o Emmanuel Macron e o Jair Bolsonaro. Bem pessoal nós vamos ficando por aqui hoje mas nós voltamos a analisar esta reportagem no próximo programa. E por fim eu deixei aqui a continuação da conquista da lua que eu fiz três programas muito breves mas agora não agora a gente está analisando passo a passo cada missão até chegarmos nos dias de hoje onde nós estamos propondo uma volta à lua em 2024 com o programa Artemis e nós analisamos a Apolo 1 a Apolo 7 a Apolo 8 e chegamos na Apolo 9 o último teste das naves lunares de órbita terrestre baixar então com esses três astronautas a Apolo 9 ela vai testar o módulo lunar na atmosfera terrestre o emblema está aqui vejam o emblema o emblema então é o símbolo da missão onde nós temos o lançamento do Saturno 5 a cápsula da Apolo 9 e o módulo lunar sendo lançado duração de 3 a 13 de março de 1969 portanto poucos dias poucos meses antes da chegada à Lua pela Apolo 11 a missão foi formada por 3 tripulantes James McDevitt David Scott e Russell Schwicker deu certo? a pergunta do texto sim todos os testes das naves feitos em órbita terrestre foram bem sucedidos e aí nós temos três fotos a primeira que é a maior David Scott sai pela escortilha do módulo de comando que era apelidado de Gun Drop vejam então ele com capacete vermelho saindo do módulo de comando que é onde ficam os três astronautas na segunda foto nós temos aí uma imagem clara do módulo lunar sendo testado nas proximidades da Terra diz a legenda o módulo lunar Spider é testado em órbita terrestre e três momento em que os três astronautas estão embarcando em direção perdão a Apolo 9 MacDivitt Scott e Schweckart a caminho da plataforma de lançamento 39A que lançaria a Apolo 9 a alta atmosfera além de colocar os Estados Unidos na dianteira da corrida para a Lua a missão Apolo 8 de dezembro de 1968 ganhou o tempo necessário para que o módulo lunar ficasse pronto e aí é a vez de testá-lo seguindo o planejamento da NASA esse primeiro teste deveria acontecer com a missão do tipo D em órbita terrestre baixa tipos de missões que nós analisamos há dois programas atrás qualquer dúvida é só voltar para entender o que é esse tipo de missão ABCD e assim por diante e assim nasceu Apolo 9 fazendo o que originalmente a 8 deveria ter feito que era o teste do módulo lunar o planejamento original era lançar a missão em 28 de fevereiro de 1969 ela acabou demorando alguns dias a mais mas os três tripulantes escalados o comandante James McDevitt o piloto do módulo de comando David Scott e o piloto do módulo lunar Hust Schwickard pegaram um resfriado então não se recomendava ninguém gripado ir ao espaço porque isso exigia medicamentos e esses medicamentos poderiam aumentar a náusea mesmo assim o Hust Schwickard teve problemas inclusive com vômitos como eles seriam bastante exigidos nos 10 dias de voo a NASA optou por adiar o lançamento até que estivessem recuperados então o lançamento do Saturno 5 ocorreu às 11 horas no dia 3 de março era o tipo de adiamento que só um voo em órbita terrestre poderia sofrer numa futura viagem à lua tudo teria de ser sincronizado com as posições da lua da terra e do sol para que os astronautas encontrassem o lugar de pouso correto no nível de iluminação exato porque as variações da temperatura da superfície da lua são muito grandes de 250 graus e isso evidentemente os astronautas e a própria nave não pode ficar expostos por muito tempo diversos procedimentos seriam conduzidos pela primeira vez durante Apolo 9 eles mesmos apesar de saberem da digamos menor importância de testar o modo lunar na superfície terrestre ou melhor dizer na atmosfera terrestre eles sabiam o quão técnica o quanto de inovações seriam feitos nestas missões nesta missão ela é considerada uma das missões mais técnicas da história do programa lunar além de promoverem vários testes do motor do módulo de serviços os astronautas fizeram pela primeira vez a extração do módulo lunar que subia ao espaço preso ao terceiro estágio do Saturno 5 então eles teriam que desacoplar abrir o terceiro estágio manobrar o módulo de comando e serviço encaixar ponto a ponto no módulo lunar e retirar o módulo lunar depois testá-lo quer dizer muita coisa nova para apenas 11 dias de missão sem essa manobra seria impossível pousar na lua e ela nunca tinha sido feita cabia a Scott pilotar o módulo de comando durante o teste uma vez acoplada as duas espaçonaves permaneceram em órbita baixa enquanto o terceiro estágio do Saturno 5 seria disparado para solitário assumir uma órbita ao redor do sol essa manobra foi fundamental interessante e ela abriu definitivamente o caminho da terra à lua nós vamos ficando por aqui então fizemos metade do texto da Apolo 9 e voltamos oportunamente para continuar esse trabalho que é o maior trabalho em série até hoje do canal GeoMasa do Jornal do Masa inclusive já superando a grande série que nós fizemos baseado na super interessante em vários programas sobre o atual obscurantismo eu agradeço não se esqueçam de prestigiar o canal pedindo para as pessoas se inscreverem deixando seu like compartilhando nas redes sociais muito obrigado até a próxima